Pesquisar palavras escritas com a letra C. A 47 nós já havíamos feito. Falta só a 48. Vamos lá? Todo mundo pegou? Ok. Oi, Julieta. Oi, Maia. Peço o leitrope. Vamos lá. Oi, queridas. Todos fizeram as palavras do número 4? O C com A. O C com A. O C e o E. O C e o I. O C e o I. A impressão. Ok. Gente, eu vou pedir para o Roger, para a Alice, para a Maia Almeida abrir a câmera, para o Caléo, que eu não consigo ver vocês. E lembrar da nossa regra de levantar a mão para poder falar. Tá bom? Então, se não, todo mundo fica falando ao mesmo tempo e a gente não se entende. Certo? Se não, não funciona. A gente não consegue ouvir. Vou pedir para a Maia beber noite e para a Alice. Isadora, depois eu lhe chamo para você ler o número 2. Isadora, tá? A Alice e a Maia vão ler o C com A, o C com O e o C com U. Tá, Maia? O que vocês pesquisaram? É o primeiro? Pode ser. Pode ser você. Depois a Julieta lê as palavras dela. Casa, coelho, curioso. Curioso. Julieta, você escreveu o que, querida? Sei, sinistra, semelhar. Tá, esse é o número 2, né? No número 1 tinha uma palavra diferente ou você fez igual ao da Maia? Eu fiz diferente. Ah, então é para ler o C, tá? Caiu, capacete, colher. Colher, ok. Isadora, você, querida? Feito errado, Lu, C com X. Aparece a palavra da Lívia. Na letra 2 eu escrevi o Cá, cebola, tiranda, cidade. Ok. Maria Luísa. Eu queria falar. Alice, logo depois você. Maria Luísa e Alice. Vou ler a letra 2. Número 2. Número 2. Cicla, cem, seto, ceia e cidade. Cidade, legal. Você, Alice, querida, o que você fez? Qual o número? O 2. O 2. Celular, cinto. Cinto? Cinto de roupa. Ok. Lucas. O que você escreveu, Lucas? Centro e cidade. Só duas? Tinha três espaços ali, ó. Cabe em três palavras. Pense em outras. Quem fez só duas, pense em outras, tá? Tem três espaços ali pra escrever três palavras. Uma com cada uma. Ou repete uma. Noa, você, querido? E qual letra? Pode ser o número 2 ainda. Tem alguma diferente? Já foi cinema? Já foi centro? Oceano, Bacil, cinza. Cinza, legal. Palavras diferentes. Davi, você escreveu alguma diferente, Davi? Um C? Número 2? Sim. Sim. Certo, cinzeiro, sincero. Sincero. Cinema já foi. Cinema já foi? Já. Cinema já foi. Qual era a outra? Letra? Certo. Certo. Tá. Você, Rafa? Da letra... Quer dizer, da C? Da dois, né? Eu escrevi... Texta, círculo e princesa. Legal, Rafa. Lembrando que a palavra do Davi, sincero, começa com a S no meio que tem um C, tá? Sincero. Não, Pia, pode falar depois da três? Só um pouquinho, tá, Rafa? Prúfio. Georgia, tem alguma palavra diferente no C com E e o C com I? Eu não sei se já foi falado, mas eu escrevi cimento e cenoura. Ah, não havia sido falado ainda. A Manuela, depois o Roger. Eu posso ler a quatro? A Manuela, nós estamos na dois. Ah, tá. Cebola. Cebola e cenoura. A Manuela, eu escrevi... Ah, eu também fiz cinema. Ah, cinema. Eu tinha aí. Roger. Eu escrevi... Certo e ciência. Legal. Vou escrever mais um. Isso, pensa em outra. Maia Almeida. Eu escrevi céu, centro, cinema e cinto. Ok. Alguém escreveu alguma palavra diferente? Além dessas, já foram faladas. Alguém tem alguma outra? Georgia, pensou em outra? Ô, professor, eu não sei se está com S ou é com C, mas eu escrevi na dois secretária. Secretária é com S, tá? Tá. Ô, professor, tem uma diferença que ninguém falou. Qual, Caléo? Tem chimarrão. Chima, mas daí é com CH, né? Aham. A gente está no número 2, Caléo, tá? No meio, cinto e. É. Tá. Ó, tem. Eu escrevi. Celeiro, cidade, certezas. Legal, Caléo. Cinto e. E na primeira, eu coloquei canoa, cabritinho, cabra. Tá. Vamos para o número 3, palavras com C cedilha. Alice, você pode começar, querida. Aqui. Cachimbo. A 3, cachimbo? Cachula. Ah, caçula. Tá. Qual é a diferença entre o U e o 3? Qual é a diferença entre o U e o 3? Alguém pode explicar? Manu, sabe explicar a diferença entre o quadro 1 e o quadro 3? Eu sei. Eu sei. Eu sou o quadro. Manuela, qual é a diferença? Você disse que ia falar entre o quadro 1 e o quadro 3. O quadro 3? É. Qual é a diferença entre o quadro 1 e o quadro 3? Ó. Tem a letra C e tem a... C, C. Vai, A ou U. Eu sei. Pronto. Só um pouquinho. E agora, Manuela, por favor, respeita o que eu estou falando, tá? A 1 é porque a 1 é C e a 3 é C, Cedilha, porque tem uma minhoquinha embaixo. Mas os que são os mesmos. Não são os mesmos. Só que a letra, que é para juntar as duas, é diferente porque ela não é o mesmo nome. Só que elas são bem parecidas. Roger, você consegue complementar a explicação da Manu? Pronto. Tudo é diferente. Porque não tem C, nem E, nem I. É tudo diferente. Não, Roger. Roger. Roger, a pergunta é... Qual é a diferença entre o quadro 3 e o quadro 1? Que o quadro 1 é C, C, Cedilha e... Quer dizer, o quadro... Não entendi direito. Tá. Então, vamos ouvir o Kalel. Então, presta atenção. Preste atenção depois do Kalel e depois da Linsa. Vamos lá, Kalel. Qual é a diferença do quadro 2 e do quadro 1? É diferente. O... Ó, a diferença é que... Pra... O... C, Cedilha, tem som de F. E o C tem um som de... 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 Qual é o som? A diferença é só porque tem um... Um... Tipo um S. Aí eu acho... Cedilha, tá? Já sei o que, Kalel. Você acha diferente. Alice, quer complementar? Obrigada, Kalel. Alice, quer complementar? São duas letras as diferentes uma da outra. Isso aí. Tem mais uma diferença ainda. Vamos ver quem consegue descobrir. Maria Luíza? Nenhuma palavra começa com C, Cedilha. Ah, isso aí, Isadora. Só que você não esperou a sua vez, Issa. Tem que levantar a mão. Isso aí. Então, ó. Tem o som, que é diferente. C, 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 C e o S, 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 U, com o Cedilha. E também não tem nenhuma palavra na língua portuguesa que comece com C, Cedilha. O C, Cedilha a gente vai encontrar sempre no meio da palavra, no meio da sílaba. Tá? O C, tem o cachorro, né? Pode começar. Qualquer é o coco. Dá pra começar várias palavras ali. Mas o C, Cedilha, não se inicia nenhuma palavra com C, Cedilha. Ele vai sempre estar no meio. Ok? Então, prof, então você tem que sempre pegar uma palavra. Não que comece. Tem que estar no meio da palavra. Ah, no meio, no final, né? Mas vai ficar no meio da sílaba, tá? Vamos lá? Então, ver as palavras com C, 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 D,Lha. Alice, o que você está perguntando? Alice, escreveu que palavra com C, 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 D,Lha. No quadro 3. Eu já falei. Ah, já? Com C, 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 D,Lha? Caçar, preço, caçula. Caçula, obrigado, Alice. Rafa, que palavra você escreveu? Depois a Maria Luiz. Na três, né, professor? Isso, lá na três com C cedilha. Criança, almoço e cabeçudo. Cabeçudo, isso aí. Criança, cabeçudo e almoço. Maria Luíza? Criança, que a Rafa já ganhou. Calhaço e cupuaçu. Cupuaçu, é uma fruta lá do Nordeste, né? Do Norte, né? Cupuaçu. Ítalo, você escreveu o quê? Ítalo? Acho que o Ítalo saiu. Noa? Eu vou escrever o quê? Não sei se diga. Onça, golaço, porçudo. Onça, golaço, porçudo. Bem. Foi isso. Maia Almeida? É, eu escrevi. Aco, coração, aço. Arco. Aço. 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 Aço, cedilha O. Aço, cedilha O. Arco. Não. Aço. Vou escrever. Entendi, Maia. Entendi, querida. É que tava dando eco, a prof não te ouvia direito. Alguém tem uma palavra diferente? Com cedilha, no quadro três ainda. Calel. Eu. Eu. Ó, eu tenho... Proteção, segurança. Segurança. Tá. Eu tenho... Proteção com ao ativo, né? Manuela, você tá fazendo, querida? Tá entendendo? Sim. Ok. Depois tá. Posso, né? Clienta. Clienta. Tachador. Almoço. Açude. Tá. Quem é que tem uma palavra que não foi lida ainda? Davi, tem alguma que não foi lida? Eu. Eu acho que eu... Eu tenho, mas... Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Davi. Gente, o dedo tem que tá segundo ano. Levanta a mão, senão a profe não vai chamar. Tá bom? Espera a vezinha. Tá? Davi, por favor, você, querido. Clareza. Mas é com C cedilha, tá, Davi? Olha ali, ó. Eu tenho C cedilha, o som de S. Tá no quadro 3. O profe, ele quis dizer lareza. Lareira? Eu tenho que dizer terça-feira. Verdade. Ah, terça-feira. Daí sim, terça. Tá. Manu, uma palavra que não foi lida ainda. Manu, não sei C cedilha. Profe, eu tenho duas. Clara. Manu, mas é com C cedilha. C cedilha tem... Ah, tá. Açúcar. Açúcar já foi lido. Uma que não foi lida. A Isadora tem? Cabeça, calça e também calçada. Legal. Agora eu vou. Isabela. Moço, moço, raça. Ok. Ra-ta. Raça. Raça, raça, ok? Maia Bevenuti, uma que não foi lida. Não sei C cedilha. Tá bom, eu acho que não foi lida. Caçula. Caçula já foi. Vamos passar para a próxima? Então... Já foi lido Caçula, já foi. Eu tenho uma. Ação, prof. Você só falou. Ração? Ação. Ação. Com C-A-O-T-I-U. Não foi lida ainda. Eu tenho uma. O prof não é ração. É ação. Ação. Açúcar. Tipo nos filhos. Ação. Eu sei. Eu entendi. Também tem uma acúdia. Ótimo. Manuela. Manoela. Caroço. Caroço. Isso aí, Manu. Muito bom. Vamos para o próximo. Com C-A-A-A. Alice, com C-A-A. Você pode fazer? Pode ser, Manu. Espera um pouquinho. Alice. CH. Chocolate. Chave. E chá. Legal, Alice. Chá. Manu. Chica. Chama. E chope. Isso. Faltou com chú, né? Ah, não, não, não tem. Não tem o A-O. Podia ser qualquer uma, porque não tem as vogais. É. Ok. Maria Luíza, depois a Isabela. Chora. 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 Chuva. E... Cheira. Cheira. Isabela. Chapéu Chão Cheiro Legal, Isadora Chância Chata e chumbo Muito bem, Noah Com CH, Noah, o que você escreveu? Chama, chacara 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 Bolacha Bolacha, Jó Obrigada, Noah Ítalo, você está aí, ouvindo a aula O pessoal deixou a câmera ligada Lucas, escreveu alguma com CH? Chapecó, chave e chapéu Legal, Ítalo, quer ler as suas? Davi, gostaria de ler as suas? Não estou pegando Não quer ler, Davi, com CH? Profi, eu não li a primeira Tá Vamos lá, Davi Chegoso, chaveiro, chuveiro Legal, Davi Alguém tem alguma palavra diferente Para a gente não ficar repetindo, tá? O Kalel, depois a Maia Vamos lá, Kalel Tá Simarrão E Chico Ok Maior Já repetiu? Já foi? Vamos lá Com C, R, L Da Clara Isabela Crise Claro Mais alguma? Crise Com C, R Claro Com C, L Tem mais palavras Falta uma Ali são três Para escrever Maria Luisa Crocodilo Crocodilo Cloro E Crespo E Crespo Prof 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 Eu tenho uma Que ninguém lembra Só um pouquinho, Manu Isadora Eu Tive escrevido Clara Clássico E Cravo Cravo Legal Manu Cruzeiro Cruzeiro Ok Maia Almeida Incrível Obrigada Incrível Ah, eu tenho outro também Eu tenho outro É Criança Incrível E Cloro Legal Cloro Já havia sido Lido Já Havia Falado Alguém já falou Já havia sido Lido Ah, Kalel Ah, eu Ok, criança Claro Creme Creme Alguém já Pronto 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 Eu vou ler A Número 5, tá Ju Sim Eu vou ler A que ninguém Não leu Tá Crer Crescer Eu escrevi mais duas Só que eles já falaram É Ok Maia também? Tem alguma Maia? Foram essas Já haviam falado? Eu acho que Cláudia, né? Cláudia Isso aí Cláudia não foi falado Nome de pessoa C-L-A Ítalo Teclado Gravo E secretária Legal, Ítalo Alguém tem alguma palavra diferente? Não? Então, ok Passamos desse quadro Então, na hora de escrever Não vamos confundir mais as letras Tá? Pra gente poder fazer Alice Alice Eu fiz Criança clara de ovo E Cru Cru Legal, Alice Então, vamos lá Na número 5 As palavras da quadrinha Estão juntas Copias Separando as palavras Então As palavras foram escritas Todas juntas A frase misturou Vocês terão que separar Com a barrinha Como nós já havíamos feito Em outra atividade E depois escrever embaixo Cada verso Numa linha Alguém já escreveu? Sim, eu já Ok Eu já Eu já Eu já Eu também Eu vou pedir pra uma pessoa Só ler E o restante vai acompanhando Pra não ficar repetido Porque é a mesma quadrinha Pra todo mundo Tá? Julieta Leia a primeira quadrinha Do número 5 Bem pausadamente Tá, Julieta? Minha menininha Bonita Meu girassol Lemcoberto Tem 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 Porque Eu não te vejo Nem De longe Nem de perto Isso Na palavra girassol Termina com L É Encoberto Tá? O E M Tá, Ju? Acho que você leu Lemcoberto, né? Que eu entendi Não sei Agora quem? É girassol O L Fica no final da palavra Alguém tem alguma dúvida? Posso ler a próxima? Manu Manu Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo escreveu Gente, ó Minha menina bonita Três palavras Meu girassol Encoberto Mais três Faz Tempo Que Eu Não Te Vejo São Sete Palavras Essa frase Sete Palavras E a última Nem De longe Nem De perto São seis Palavras Tá? Pra não ficar dúvida na hora de escrever Você conhece a Parlendo Já é Domingo? Copia Separando Corretamente As palavras Davi Você já escreveu Eu não entendi o que você disse Que eu ganhei o meu microfone Davi Davi Você já escreveu essa Parlenda embaixo do Hoje é Domingo? Sim Então leia pra nós, Davi Hoje é domingo Pé de cachimbo Cachimbo É de ouro Bate no touro O touro é valente Bate na gente A gente é fraco Cai no buraco Buraco Muito bem, Davi Então, a primeira Isso, continua, né? Eu continuo Verso Com Uma, duas, três, quatro Cinco palavras A primeira frase A segunda frase Tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras Até touro Vamos corrigindo Gente, olha pra folha Vê se fez certo Se a palavra ficou escrita Esquisito É porque tá errado Você colocou uma letra de outra palavra O touro é valente Bate na gente E a última também tem sete Todo mundo corrigiu? Lucas? Alguma dúvida, querido? Não? Tá Depois a professora sugeriu que você escolhesse uma das quadrinhas Para copiar no caderno de caligrafia Caléo, você conseguiu copiar no caderno de caligrafia Com a letra cursiva? Sim Ok, depois você mostra pra prof Antes disso, vamos pra página 49 Eu, prof, minha mãe mandou pra você Tá bom Depois a prof vai olhar Porque tem quatro e-mails ali E a prof não olhou ainda, tá? Depois a prof vai olhar Vamos ver Página 49 Lucas Leia pra gente Que você tá muito quietinho hoje Aí Não leu quase nada Eu tenho uma dúvida É pra mandar essa atividade? Não A de caligrafia Se puder mandar pra prof ver como é que tá ficando É bom, tá? Tá, Julieta Prof Tá bom Tá bom O que foi, Zé Dó? O que foi, Zé Dó? Essa é uma palavra que a gente tem que copiar no caderno de caligrafia, né? Não É uma das quadrinhas Ou Minha Menina Bonita Todo o versinho de cima Ou Todo esse versinho de baixo Tá bom? Tá Você escolhe um dos dois pra copiar aqui Nossa, eu tô montando aqui, prof Ai, que bonito, Caléo Ótimo, Caléo Vamos ver Lucas Número 7 Página 49 Observe as imagens Eleia o nome de cada figura Há uma palavra intrusa em cada um dos quadros Descubra qual é o é Círculo Lear Descubra qual é E Círculo Lucas Naquele primeiro quadro, qual é a palavra intrusa? Leia as palavras Tomate, ovo, tesouro e tela Qual é a palavra intrusa? Ovo Por quê? Porque não começa com T Porque não começa com T, muito bem Noa O segundo quadro Noa, tá ouvindo a prof? Eu vou botar pro lado pra mim É, Geórgia, pode ler o segundo quadro? Pra mim, então eu vou O bro que eu ainda não fiz Tá Roger, o segundo quadro Segundo quadro é macaco A gente tem duas palavras Eu já fiz Eu já fiz Cadeado Copo tem copo Cadeado Macaco Caneca Isso É uma palavra intrusa Macaco Fez todas Fez todas, Manu Muito bem Vamos ver quem não leu quase A Maia Bebenuti Não leu Maia, você fez Cadeado O próprio Também não li Tomate Tomate É pra ler isso? Maia, a gente já passou A gente já fez essa daí A gente tá no último quadro A gente tá 50? 49 Escreva Não, Maia Maia Nós já lemos isso A gente já leu as palavras do quadro Nós estamos no último quadro No último conjunto de palavras Ah, tá Vamos Treinar Mais Um pouco A escrita Maia Ainda tá perdida Maia Olha aqui Vou pedir pro Calé O que você Ler Você presta atenção Tá bom? Calé Por favor Leu as palavras De muito tempo Mesa Melina Escreva Mamadeira Mesa Melina Escreva Mamadeira Mamadeira Qual é a palavra? Eu acredito O que você imagina Vamos A gente Vamos A gente Essa aí Essa aí Essa das figuras É Eu A internet Saiu Noa, legal. Qual é o seu microfone? Obrigada. Maia, querida, você entendeu qual é a página que estamos na página 49? Tinha que circular as palavras que eram intrusas no meio das outras. Qual é a palavra diferente ali? Entendeu? Julieta? Você entendeu, Julio? Próximo, entendi, então. Porque... Ah, Próximo, eu vou dar certo aí. Essa é a primeira. A primeira é depois é com com C depois é com N. Tem que circular que não é com N e C que dá com T. Calelo, só um pouquinho que a Pró está falando com a Maia, por favor. Maia, só você vai falar agora. Maia, bebe noites. Eu não entendi, Pró. Maia, nós temos um conjunto de palavras aqui, mesa, está vendo? Menina, estrela e mamadeira. E mamadeira. Qual dessas palavras não combina com as outras? É a intruda. Estrela, por quê? Porque ela... Porque ela vive no céu? Não, porque não começa com a letra M, né, querida? As outras começam todas com a letra M, ó. Estrela, não. Ah, a gente entendeu. Entendi o que é. Vou fazer... A gente tem que terminar as palavras. Isso. A gente tem que terminar as palavras. Isso. A gente tem que terminar as palavras. Tá? Entendeu, Maia? Aí circula o que está certo ou... Aí circula o que não está certo? Isso. Circula o que não está certo. E também... Eu já adianto... 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 Profe... Profe... E na... Podemos ir adiante? Fala, Júlio. Do quadrado. Eu não entendi no que eu sei. Primeiro quadrado. Tá errado. O macaco. O macaco. Isso aí. E no primeiro, qual é? Que tá errado? Qual é que não faz parte do grupo? O povo. O povo. Isso aí. Muito bem. Eu não circulei todas. Deu? Todo mundo entendeu? Então, vamos... Então, só circular, tá? Vamos, então, para a página 50, Que era a nossa proposta de atividade hoje, ó. Na página 50, tem atividades da letra cursiva. Você teria que copiar os nomes dos números ali na linha. Presta atenção, ó. Um, dois, três, são palavras pequenininhas. Dá para vocês copiarem mais de uma vez. Põe um tracinho ali, tá? Para copiar em letra cursiva. Vê. Começa no meio... Na linha do meio. Vê se ela sobe ou desce. Ok? Alice já fez todas, querida. Alice já está escrevendo o cursivo, né? Daí fica mais fácil. Quem não, tá? É justamente para a gente treinar um pouquinho o traçado da letra, tá? Eu também já estou, prof. Isso, escreve mais de uma vez a palavra, porque cabe ali no quadro, tá? Não escreva só uma vez. Davi, como é que está a sua letra cursiva, Davi? Está difícil? Está mais ou menos? Eu ainda nem sei, porque eu vou começar o quadro. Vai fazer agora? Sim. Roger, como é que está a sua letra cursiva? Não está perfeita, porque a de ninguém está perfeita. Sempre que você vai melhorar e está boa. Tá, Roger, mas agora eu te perguntar a sua, tá? Está difícil para você? Está mais ou menos? Mais ou menos. Querido, é assim mesmo, tá? A gente só precisa treinar, igual foi no início da letra script, tá bom? Mas tem que fazer do jeito, do movimento certo, tá? Deixa a prof ver como é que está ficando. Ó, a palavra um é só na linha do meio que se escreve. Ela não vai nem para cima, nem desce na linha. Vai na linha do meio ali. Dá para escrever um, dá para escrever umas quatro vezes essa palavra ali naquele espaço. Tá, vou escrever com a sua letra. Tá difícil fazer, tá fácil, tá mais ou menos? Tá mais ou menos. Tá um pouquinho boa. Tá, isso aí, continua treinando, tá? Eu acho que você mandou atividade para a prof, né? Lúcia, boa atividade. Está ficando boa mesmo. Para a Julieta, ela disse que está difícil, mas para mim está fácil. Tá, Maia, lembra que é na linha do meio E não pode estar Igual a professora que você clicou no outro dia Isso, pra não Usar outra palavra aí na última linha, tá? Tem que começar na linha do meio Moa, como é que tá pra você a letra cursiva? Acho que travou de novo, Moa É conseguido, querido? Isso, é só treinar um pouquinho mais Ele tem um pouco de dificuldade no osso, mas ele já tá treinando Isso, então vai e volta, pra não fazer ele enroladinho, tá? A gente não tem pressa, a gente tem que fazer com calma Mas é importante fazer certinho, tá bom? Ninguém vai aprender uma, duas semanas Não é porque tem mais tempo, tá? Maia Almeida, como é que tá a sua? Tá difícil ou tá fácil? Tá muito difícil, viu? Tá feia Maia, ó Não te preocupe se tá feia Porque ela não vai ficar feia Eu não vou fazer agora Ok, Maia A aula final Eu tenho um passado bom Porque o desenhamento é muito importante Meu irmão, pra treinar? Profe Profe Olha o dedo, a Isa adora aí Eu tô esquecendo de levantar a mão pra gente conversar É porque no final da aula É porque eu fiz um texto ontem Depois eu posso te mostrar no final da aula? Pode mostrar Pode mostrar Então, segundo ano, terminem de fazer essa atividade Tá bom? Daqui a pouco a gente tem aula de matemática Quatro e meia Não desistam, vão devagarinho Vocês conseguem Vai treinando que você consegue Tá? Vai também Tá bom? Daqui a pouquinho a gente se beba Lá no banheiro Fazer Tá? Ô, prof Eu já vi Três vezes o um E duas vezes o dois Eu vou fazer mais uma vez o dois Quem quiser me mostrar pra você O final da aula pra mostrar Quem não O que tá fazendo já tá legal A gente sair depois Pra aula de matemática Tá bom? A prof fica esperando Pra quem quiser mostrar